Olá, quero te fazer um convite. A nossa igreja, a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, estará no dia 7 de setembro próximo, completando 113 anos de existência. Eu não sei para você, mas para nós é um momento muito especial. E nós gostaríamos de que você estivesse participando deste momento conosco. Na ocasião nós teremos o pastor Pedro Moura pregando, tanto no dia 7, às 19h30, quanto no dia 8, às 10h30, 18h30. E também no dia 7 teremos a participação do Coro Madrigal da Igreja Batista do Meia. E estará participando dessas duas ocasiões, a banda Primeiro Passo, lá de Barra do Itapemirim, no Espírito Santo. Venha estar conosco. Venha celebrar esta grande dádiva do Senhor para a vida da nossa igreja. Até lá e que o Senhor te abençoe.